O número de ocorrências atendidas pelo 14º Batalhão de Bombeiros Militar de Xancherê em 2018 chegou ao número de 11.468. Segundo o Tenente-Coronel Walter Parisotto, houve uma diminuição de 3.000 atendimentos com relação a 2017. Mas houve aumento no número de atendimentos a acidentes graves e incêndios. Os números da nossa região são muito significativos. Dos 14 batalhões que o Estado possui, 8 deles tiveram números menores do que o nosso, apesar dessa demanda reprimida que nós tivemos. Isso mostra que, principalmente nas regiões menores, o corpo de bombeiros é o único recurso que aquelas comunidades têm para essas ações. De socorro, emergência, atendimento pré-hospitalar e demonstra que é fundamental. Importante nós melhorarmos ao longo dos anos as estruturas. O corpo de bombeiros aqui de Xancherê atende 30 cidades da região. Mas a falta de efetivo fez com que em 2018, por diversas vezes, o serviço fosse desativado em alguns municípios. Segundo o comandante do batalhão, essa foi a maior dificuldade enfrentada no ano passado. O problema do efetivo que nós vivenciamos no ano passado fez com que nós tivéssemos essa demanda reprimida e muitos dos atendimentos que seriam prestados por nós acabaram sendo prestados pelo SAMU. Boas pessoas se viraram de outra forma. Os 316 homens que vieram no ano passado é o número inferior aos que saíram no mesmo período que nós ficamos sem reposição do efetivo. Estamos confiantes e esperançosos que haja nesse ano uma chamada de uma outra turma dos soldados que fizeram o concurso em 2017. Os 316 homens que vieram no ano passado.